Boa tarde a todas e todos, às 14 horas e 9 minutos do dia 22 de maio de 2023, havendo número regimental, conforme a edital publicada em 19 de maio de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debate sobre o concurso público para os engenheiros e arquitetos. Quero saudar aqui todos que estão nesse plenário, saudar também aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, e informar que essa audiência foi pedida pelo nosso queridíssimo deputado Augusto Paulo, quem eu carinhosamente chamo de líder. Então, é uma alegria para mim, enquanto presidente da Comissão de Servidores, ter o deputado Augusto Paulo ao nosso lado, conduzindo conosco a Comissão de Servidores Públicos, ele que é o vice-presidente, mas também de ver o seu cuidado e a sua atenção com a carreira, com o serviço público, em especial com os engenheiros e arquitetos, atividade profissional, que ele conhece muito bem. Então, eu quero, em primeiro lugar, convidar para estar conosco o senhor Renato Jordão Bussiere, presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Quero convidar também para estar conosco o doutor Luiz Antônio Cossenza, diretor e presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro. Boa tarde. Quero convidar a Cal na figura da senhora, ou da senhora Ângela Botelho, ou da senhora Viviane Vasques, aqueles que decidirem. Então, vamos, doutora Viviane Vasques. Obrigada. E, pelo Clube de Engenharia, agradecer a presença também do diretor, doutor Ricardo Latigê Azevedo. parente da Maria José Latigê. Imaginei que a senhora fosse perguntar. Então, venha ficar conosco, uma liderança querida do PDT, uma figura valiosa para todos nós, como o senhor bem colocou. Quero registrar aqui a presença da doutora Lília Costa, do CREA, da doutora Ana Paula, também do CREA, do doutor Humberto da Costa, do IEA, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, da doutora Marisa Assunção, também do Instituto e da Funarge, do doutor Ricardo Latigê, do Clube de Engenharia, do doutor Renato Jordão, do IEA, também da doutora Carla Zandriane, chefe de gabinete do Instituto Estadual de Engenharia, e doutor Nilo Ovidio, do CAERG, doutora Bianca Paranhos, da Secretaria de Planejamento, do RH. A senhora vem representando a doutora Bianca. Onde está a doutora Bianca? Fique conosco aqui, por favor, doutora. Venha. Enquanto nós aguardamos aqui, que há uma notícia que virá o doutor Carlos Alberto de Oliveira, superintendente. Ah, então venha, doutor, por favor, desculpe. Pedi para colocar aqui uma cadeira. Mil desculpas, mas não me informaram que o senhor estava presente. E também do doutor Carlos Oliveira, estou vendo aqui, e doutora Janaína Castro, do Instituto Estadual e também da UERJ. Bom, eu, desde o início do nosso mandato, em 2023, exatamente no período de 2023 a 2026, nós temos, como presidente da Comissão de Servidores Públicos, dado uma atenção específica à questão dos concursos. Iniciamos no... Presidente da CAES. Presidente da CAES, por favor. Presidente da CAES. Desculpe, eu não sei o seu nome, doutora. Marguerita. Como? Marguerita. Mil perdões. Pedi a assessoria para fazer... Pedi desculpas mais uma vez ao doutor Carlos e à doutora Marguerita. Desde o primeiro momento, nós começamos a debater as questões do serviço público. Deputado Luiz Paulo e eu somos servidores de carreira. E, no primeiro momento, começamos a trabalhar as questões dos concursos públicos que estavam em andamento, e assim focamos na área da segurança pública, porque, nas instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, SEAP, Degase, nós temos pendências que já foram tratadas aqui por essa casa. Então, era importante que a gente fizesse reuniões para buscar a solução definitiva dessas pendências. E, agora, com essa audiência, nós iniciamos uma nova rodada de conversa para tentar buscar informações e corrigir as carências existentes no serviço público. A gente sabe que tem alguns óbvios, o regime de recuperação fiscal, um entendimento, hoje, como um todo, dos estados da não realização do concurso público, optando por outras práticas de contratação, o que, ao nosso ver, coloca em xeque não só a qualidade do serviço prestado, mas também a instabilidade da atividade que é oferecida. Então, nesse sentido, o deputado Luiz Paulo, já no primeiro momento, já fez a solicitação da audiência e é a primeira audiência que está sendo realizada fora desse espectro do concurso público já existente. Então, eu vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo para fazer suas considerações iniciais e pedindo a ele que me indique qual a primeira pessoa que ele acha mais importante falar para a gente deixar, ao final, o governo se manifestar na figura do doutor Carlos Alberto. Obrigada. Senhora Presidente da Comissão de Serredores Públicos, deputada Marta Rocha, agradecendo os seus elogios iniciais, por função da sua generosidade, queria cumprimentar todos os colegas aqui presentes, sem necessitar, está nominando um a um. Evidencia-se que o Estado do Rio de Janeiro não é de hoje, já aproximadamente há uma década e meia, no mínimo. A gente constata que a presença de engenheiros e arquitetos concursados vem diminuindo significativamente. Em algumas instituições do Estado, como o meu órgão de origem, que é a Fundação Departamento de Estado de Rodagem, é figura, o engenheiro e o arquiteto, em total extinção. Se tiver lá meia dúzia de ativos, é muito. E tal comportamento vem se dando em todas as outras instituições. De outro lado, cresce no serviço público, como bem aqui disse a deputada Marta Rocha, todas as formas de terceirização. E as terceirizações não deixam nenhum legado para o Estado. E, muitas vezes, são formas de desvio de conduta de gestores e de contratados. Estaduizando isso em dano ao erário e escândalos sucessivos. Jornais, dessa última semana, têm dado amplo espaço àquilo que se chamou descentralização administrativa e convênios com a nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E isso provocou um leque de contratos, no mínimo, sob forte suspeição. de outro lado, em 2017, o Estado assinou com a União a sua adesão ao regime de recuperação fiscal, que perdurou até setembro de 2020, que valia por três anos, renováveis por mais três. e houve uma polêmica imensa sobre a renovação. Entendi o Estado, que era automática, entendeu o Tesouro Nacional, que teria que haver outra negociação. Estou fazendo aqui um breve histórico para a gente chegar onde é. O fato é que somente em agosto de 2021, o Estado aderiu a um novo regime de recuperação fiscal com vigência de nove anos. Então, vai até 2031, onde o Estado, onde a União dá como benesse, entre aspas, aos Estados, a postergação do pagamento do serviço da dívidas, mesmo com juros escorxantes. Não é aquele juro, Onilo, que você gostaria de pagar no empréstimo consignado, mas é escorxante, porque é 5,2% ao ano mais correção monetária. E, nesses regimes de recuperação fiscal, o inimigo público número um sempre é o funcionário público, jamais o é o gestor. E, hoje, o tema central dessa semana é a votação do arcabouço fiscal. E eu preferi o nome antigo de âncora fiscal, porque, realmente, se aprovado e aplicado da forma que está, leva, definitivamente, o funcionalismo público para o fundo do mar. Porque, novamente, nas regras do arcabouço, se não cumprir as metas fiscais no primeiro ano, pune-se o funcionalismo público com reajuste, para não permitir mais reajuste dos auxílios, por mais precários que sejam, alimentação, saúde, etc. Depois, se passar para dois anos, não pode mais ter plano de cargo de salário e, depois, não pode mais ter concurso público. Agora, o gestor que não cumpriu a meta, sai e lê-los. É só em ler o substitutivo que irá ser votado. Ora, então, há um movimento claro de um conceito que se mantém vivo, que é o conceito de um Estado menor possível. Estou tendo cuidado de não chamar de Estado mínimo, Estado menor possível. Esse conceito é antagônico ao conceito do Estado de bem-estar social. Uma deputada Marta Rocha, ao assumir a presidência da Comissão de Servidores Públicos, propugnou logo de primeira mão o nosso aval integral de discutir todos os concursos já realizados e a forma pela qual possa se chamar aqueles que estão na fila aguardando. e, ao mesmo tempo, solicitei para que a gente tratasse de um concurso público para o engenheiro e arquiteto. E por que eu fiz essa preliminar? Porque não haverá projeto de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro sem investimento em infraestrutura. Investir em infraestrutura significa projeto e obra. E projeto e obra é tarefa de engenheiro e arquiteto público. E, sem concurso público, ele não existirá mais. Hoje, deputada Marta Rocha, contrariando tudo aquilo que eu aprendi nos bancos escolares, se exigia que, para atestar uma fatura, o cidadão fosse um agente do Estado. E agente do Estado é aquele que fez concurso, é qualificado e tem matrícula. Hoje, fatura já são atestadas por terceirizados, o que é, no meu entendimento, um desvio imenso. Já arguímos isso, em uma audiência pública, ao próprio procurador presente. E a resposta é sempre que está se adaptando o Estado à nova realidade que ele está vindo. Tem um processo correndo no Poder Executivo do Estado de abertura de concurso público. que deve ter aí uns 200 quilos de informações. A gente já teve o desprazer de acompanhar esse processo em alguma época, em 2021 e 2022. Então, a pedido de audiência pública é exatamente, deputada Marta Rocha, de um para, já sugerindo, para, inicialmente, a presidente da CAERJ, que é a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, pode fazer uma exposição rápida sobre o tema do concurso público e do processo, depois a senhora abrir para quem desejar agregar valor a essa discussão, depois ouvirmos aqui os nossos dois representantes do Estado, do Instituto de Engenharia e da Secretaria de Planejamento. Queria só dizer que houve uma modificação a semana passada na estrutura do Poder Executivo, quando o subsecretário Adilson, que era da Casa Civil e que era o contato maior que a deputada Marta Rocha e nós tínhamos com a Casa Civil, porque vinha aqui a toda audiência pública que dissesse a respeito a concursados, e ele se tornou secretário de Planejamento e Gestão. Então, só dizendo que houve essa modificação. Então, dito isso, devolvo a nossa presidente para que ela é Marguerita. Antes de passar, doutora Marguerita, eu quero registrar e agradecer a presença da doutora Letícia Borges, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, do doutor Luiz Roberto Pereira Silva, também do Instituto Estadual, do doutor Davi Matheus Silva, do CREA, agora fiquei em dúvida, não sei se é do doutor Rui Mar Cleto Albuquerque, está certo? É Rui Mar? Está certo? Obrigada. É do CREA, da doutora Vilma Terezinha, do Instituto Estadual, e do doutor André Granato, também do Instituto Estadual. Doutora Marguerita, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer aos presentes aqui a essa mesa. Para mim, é uma luz de esperança. É uma luz de esperança. Temos aqui uma audiência pública em que a engenharia, a arquitetura, a geologia, a geografia, a catografia desse estado do Rio de Janeiro, que representa desenvolvimento, que representa, como o Luiz Paulo falou, sem infraestrutura, sem engenharia e arquitetura, não há desenvolvimento. E a pública, principalmente, que lança as diretrizes para a iniciativa privada executar. Eu acho que essa rixa, que às vezes existe, não deveria ocorrer. A sociedade dos engenheiros e arquitetos congrega esses profissionais. É a memória da engenharia e arquitetura, são 87 anos como entidade, acompanhando. As principais obras dessa cidade, se vocês olharem em todo o estado do Rio, no Rio de Janeiro, são feitas por servidores públicos. Todas elas estruturam o desenvolvimento, alavancam as atividades e põem, muitas das vezes, certo ou não, o estado em determinados caminhos. Em todas as secretarias, praticamente posso citar todas elas aqui, existe a figura da engenharia, do engenheiro e do arquiteto. Você pode falar na habitação, você pode falar na saúde, você pode falar na obra, você pode falar na estrada, em rua, todos têm a engenharia. O engenheiro e arquiteto é o profissional que perpassa por todas as secretarias e passa a ter um conhecimento técnico sobre o estado. É muito difícil encontrar em outras áreas, porque ele começa a entender o funcionamento dessa máquina, complexa, que é a própria máquina de estado e o seu desenvolvimento. O que acontece? Muitas vezes, os gestores desconhecem o que fazem esses profissionais dentro das secretarias. Eu poderia perguntar para os senhores aqui o que faz um engenheiro, um arquiteto, um geólogo, um geógrafo em determinadas secretarias e muitos ficariam sem saber exatamente o que eles fazem. Mas, quando você começa a levantar as atividades, você vê por trás dela todo um apanhado de execuções, de projetos muito grandes. Infelizmente, com esse enfraquecimento dos profissionais e a terceirização, primeiro, a gente perde a nossa memória técnica. Segundo, nós não damos continuidade aos que vierem por concurso de saberes que estão vindo. Isso é um problema sério em várias áreas, não é só na área de engenharia e arquitetura, como é na área de medicina. Você hoje, antigamente, tinha aquele médico que tinha as suas redes dentro das unidades públicas, passar de conhecimento para os demais dentro das universidades. E hoje, o que isso acontece? Terceirizando, o profissional entra e sai, isso não é passado. Assim como na engenharia também, na arquitetura, na geologia. Uma vez, o Luiz Paulo falou em uma audiência, vou citar você, porque você sempre tem uma luz em seu coração, você disse, um geólogo não se constrói de noite para o dia. São muitos anos de estudo. E a geologia são muitos anos de estudo. Os deslozamentos em Petrópolis têm que ser um geólogo de carreira, um geólogo que esteja à frente de tudo isso, da máquina pública que conhece que tem o trabalho. Tem o DRM, tem o DER, que é um órgão estruturante das estradas, tem a própria Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação. Se você olhar para todas essas secretarias, a engenharia e a arquitetura se fazem presente. A geologia, a geografia e a cartografia, mesmo com as novas tecnologias, e a gente vai ter muitas novas tecnologias. Então, esse concurso é um ar de esperança de que a máquina volte a ser o que já foi no passado. Uma máquina estruturada com profissionais de carreira, com saberes e conhecimentos repassados de geração em geração, com uma memória técnica que possa ficar, inclusive, para o meio acadêmico. Para os alunos, os estudantes das universidades, verem as grandes obras feitas pelos profissionais. E eles estão abertos. Na entidade da qual eu represento, a CEAES, me encanta ouvir tudo o que foi construído. Eles conhecem cada pilar de cada viaduto desses aqui nos seus 90 anos. eles sabem o que tem e o que deve ser feito. Então, essa é uma riqueza que você não encontra. Então, deputada Marta Rocha, para nós, dessa área, é triste vermos que elementos estruturantes para o desenvolvimento e a falta de interface entre as secretarias, com os dados que você pode coletar para traçar políticas públicas, são perdidos. eu não vou falar da minha área, porque o pessoal fala assim, lá vem ela com a saúde. Mas é verdade. Ali você tem um banco de dados que não é aproveitado em nada para determinar o desenvolvimento do Estado nas indústrias. Então, você, às vezes, perde espaço para outros estados por causa disso. Então, eu gostaria de colocar, mais uma vez, que, sem desenvolvimento, não há políticas que consigam. eu tive que escutar uma vez, assim, mas a gente só quer as obras até o ano que vem. Aí eu falei, não, mas eu não quero até o ano que vem. Um hospital não pode ser até o ano que vem. O hospital tem que atender a sociedade como um todo, seja ela de qual for, não é só até o ano que vem. Então, as obras não podem ser até quando está um governo sendo gerido. Se eu estou há três anos, quatro anos, aí o hospital vai ficar em pé e aí como é que fica depois. Bom, então, eu refaço, eu reafirmo que a nossa importância está nesse desenvolvimento, está em ajudar nas políticas públicas e está na interface com demais poderes para que a gente possa consolidar obras estruturantes que realmente alavancam o desenvolvimento desse Estado. E isso, o servidor público, ele se esforça e para aprender muitas vezes por conta própria. Muitos aqui fazem cursos porque o seu trabalho demanda esse conhecimento que a máquina poderia permitir. A contratação, como o Luiz Paulo já falou, ela vai se perder, a memória vai se perder e esse conhecimento não vai ser repassado. Então, eu gostaria muito de reafirmar isso como entidade aberta e disposta a colaborar com o governo para que a gente possa criar um cinturão, vamos dizer assim, de saberes e conhecimento e o auxílio aos municípios que todos os engenheiros arquitetos da máquina pública estadual podem fornecer para alavancar esse desenvolvimento. Então, eu agradeço, eu espero que eu tenha conseguido colocar um pouco do coração porque eu confesso que dói, dói porque é uma paixão, eu sou servidora há 30 anos, há 30 anos eu brigo e com unhas e dente enfrentei muitas dificuldades para mostrar a importância da engenharia, da arquitetura, da geologia, da geografia, no caso específico da minha área, saúde. As pessoas não têm ideia como ela, hoje até um engenheiro eletrônico, eu acho que vocês têm ideia do que é a importância, mecatrônica é a importância. Então, eu estou brigando nisso há 30 anos e é muito importante a continuidade desses profissionais através do concurso público. Eu agradeço a vocês. Obrigada. Agradecendo a doutora Marguerita, eu falava aqui com o doutor Cosenza que eu me lembrei dos engenheiros que atuavam na polícia civil, de uma figura antiga, doutor Salomão, que ele sempre, eu me lembro que nós inauguramos a delegacia do turista ali no Leblon, na primeira, onde é hoje a divisão anti-sequestro, e o quanto foi importante o olhar do engenheiro, até do que era possível ter, do que não era possível ter naquele projeto, nós também receberíamos o corpo de bombeiros e os organismos do turismo, então, guardando todas as questões, tanto da área da segurança, mas também da acessibilidade para a convivência desses três grupos distintos. Então, se ela falava da importância dos engenheiros, quero fazer o registro aqui da importância dos engenheiros também na polícia civil. Eu quero passar, então, a palavra ao doutor Renato Jordão Pussieri, está certo, doutor? Presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Boa tarde. Boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo. Agradecer a presença aqui da CAERJ, que muito me ajuda, doutora Marguerita, Nilo, Letícia e todos os presentes. Primeiramente, deputado Luiz, eu queria falar que o concurso é fundamental para o IAA. É fundamental. A lei que criou o IAA em 1990 previa 600 engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos, etc. E hoje temos 176. 176, a maioria cedido, DRM, INEA, enfim, nos órgãos do Estado, e hoje no IAA a gente tem 29. Alguns de licença, férias, etc. Temos efetivamente 20. Então, o concurso é a única saída. Eu concordo com vocês. não tenho outra saída se não for o concurso público para recompor o quadro. Em 2020, foi aberto um processo lá no IAA para a elaboração de um concurso público. Esse processo veio caminhando muito devagar, inclusive com o regime da recuperação fiscal. Ele atrasou muito, porque tinham vários entendimentos. E, por acaso, eu assumi o IAA no dia 15 de março, e, no dia 4 de abril, menos de que... Eu dei andamento no processo. A Eliane, não sei se ela está aqui, coordenadora do departamento pessoal, falou, doutor, tem um processo parado do concurso que precisa dar andamento. Falei, então, é agora. Pega lá. E dei andamento. Esse processo, hoje, ele está na... O senhor tem um número? Tem? Agora. Vou te dar um número... Processo sem número, a gente não acha nunca. Até para a gente ver se é o mesmo. O de 2020 é o 17-004-00019-2020. Como é que é? Esse aqui. 17-304... Então, voltando, dia 3 do quadro, eu dei andamento nesse processo para prosseguir. Onde está esse processo hoje? Esse processo hoje está na diretoria técnica para avaliar o quantitativo. Essa é a pergunta mais difícil hoje. Quantos engenheiros e arquitetos precisamos hoje? Esse processo hoje está no próprio... Está no IAA, na área, na diretoria técnica, para analisar e definir o quantitativo. Vou precisar da ajuda da doutora Marguerita, do doutor Anilo, que já me dispuseram a ajudar, porque é a pergunta mais difícil hoje. Quantos? Quantos serão necessários? E, depois desse quantitativo, saber se existe verba, se existe... Enfim, são vários outros procedimentos. Então, eu... Deputados, eu estou aqui para ajudar, para tentar botar esse concurso em andamento o mais rápido possível, que é a única saída para o Instituto que eu, por acaso, sou presidente. É isso. Presidente, com certeza o deputado Augusto Paula vai querer fazer alguma consideração. O momento que sair do seu Instituto, ele vai ser direcionado para onde? Secretaria de Planejamento? Secretaria de Planejamento. Então, Secretaria de Planejamento hoje, na figura do doutor Adilson. Talvez, né, Gusto Paulo, fosse interessante que a comissão tivesse conhecimento, quando tivesse concluído essa instrução, a comissão ter conhecimento para a gente poder também conversar com a Secretaria de Planejamento sobre isso. O deputado Gusto Paulo quer contribuir? Sim. Doutor Renato, o senhor colocou, e ficou retamente, que a lei que criou o Instituto, em 1990, previa 600 vagas para as mais diversas categorias de arquiteto e engenheiro, e que hoje só teriam 176 ainda ativos. Então, teriam 424 vagas. E que o desafio hoje será definir o quantitativo real necessário. Desculpe, deputado. O quantitativo necessário e a especialidade. São quantos engenheiros químicos? Sim, sim, sim. Eu só queria lembrar, e aí pode servir de base, que, nesse processo de 20, se chegou a algum número. Eu não sei se com a especificidade... Chegou um número muito baixo, 35. Só 35. Recomposição. Os 35, ela está explicando, porque era reposição naquele período de 17 a 20. É porque no primeiro regime tinha esse bloqueio. Bom, mas o senhor tem um processo lá, evidentemente, se tiver essa informação, está dentro dele. Mas eu queria só saber se chegou a esse nível de detalhe. Eu acho que aí as entidades de classe poderiam colaborar, mas também, se fizer uma reunião com cada uma das secretarias onde tem a presença do engenheiro e arquiteto, e cada um definir qual é a sua demanda, a gente chega a esse número também, não é, doutor? É fácil. Então, talvez também pudesse ser um caminho de organização. Claro, previamente, comunicando sobre o que seria a reunião, porque, se não comunicar previamente, as pessoas também chegam e dizem assim, vou verificar, porque aí também não resolve nada. Ou até mesmo, oficiando aos secretários das respectivas pastas, mas sugerindo um prazo também para responder, porque só encaminhar, também o outro lado não responde, e aí fica sempre com algum empecilho. Mas eu acho que tem que agir, isso tem que ter, para mim, eu achei que essa etapa, doutor Renato, em algum momento, o senhor chegou agora, ela teria sido vencida, porque, como esse processo andou na Casa Civil, no planejamento, teve que parecer de procuradoria, teve que parecer errado, depois se acertou, enfim, eu achei que essa fase estava vencida, mas verifico pelas suas palavras que não. O senhor só fez uma colocação. Se a senhora olhar os cadernos de remuneração, que eu nem quis chamar atenção para isso, porque seriam muitas coisas para pontuar, o ano passado, se você olhar o caderno de remuneração do Estado, se você olhar o quadro do IEA, eles estavam com o quadro do DER, porque, quando você entrava no SLEP, quero que você sabia a lei de criação do IEA de 1990, caía na lei de criação do DER, não era a lei de criação do IEA, era a do DER. Então, para o governo, não precisava de engenheiro ou arquiteto no ano passado. Depois que foi verificado isso, nós, da CAES, oficiamos várias vezes ao SLEP para que houvesse essa correção. No primeiro momento, respondeu que não tinha gente para corrigir a coisa e tal, mas depois corrigiram. Tanto que, se olhar o caderno de remuneração desse ano, já tem, de março desse ano, já tem as 600 vagas colocadas. Pode olhar lá. Ou seja, assumiram que realmente, de direito, nós temos as 600 vagas do concurso de 90. Mas ficou esse tempo todo, esses anos todos, caindo pelo SLEP numa lei que não era nossa. Então, sempre dizia que não precisava de profissional, porque era a legislação que era do DER. Eu quis fazer esse esclarecimento, porque isso foi um empecilho durante um bom tempo, nas discussões, inclusive dentro do próprio IEA, como resposta ao processo de solicitação de concurso, foi apontuada essa legislação que estava equivocada dentro do SLEP. Então, agora ela foi corrigida, porque o caderno desse ano já pontua as 600 vagas. Obrigada. Presidente, o senhor quer contribuir com mais alguma coisa? O senhor me permite? A doutora Letícia quer contribuir com alguma coisa? O senhor tem a memória? Quer fazer alguma observação? O microfone aqui, se quiser. eu vou vir aqui para passar o microfone. Alô? Oi. É só porque surgiu a dúvida aqui dos nossos colegas sobre essa questão dos 35. O primeiro regime de recuperação só permitia a recomposição do quadro que tenha vagado durante o regime. Então, das vagas que se tornaram vacâncias, depois de 2017, eram 35 até o momento em que foi calculado e que foi aberto o processo. Por isso que eram 35, porque isso era uma exigência do primeiro regime, lá de 2017. E aí, depois, isso já mudou. Agora já permitem a recomposição de todas as vagas. E aí, todas as vagas, a gente chega até o valor total de 600 ou aproximadamente isso. Quando foi apresentado o número de 35, foi feito algum tipo de análise do quantitativo específico para cada área ou não chegou a essa fase? Não. Na legislação, são 600 cargos para o órgão de técnicos, engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos. Não tem a divisão interna. A divisão interna é feita pelo próprio órgão conforme a necessidade e é estipulada no edital. É assim que vem sendo feito. Olha só. Deixa eu dar aqui uma opinião. No ano passado, tramitou aqui na minha casa um projeto que teve origem, um projeto de lei que teve origem. Chamava Secretaria de Infraestrutura, na época, com um projeto chamado Na Régua. E, salvo erro de memória, nesse projeto Na Régua, tinha um número bastante grande de engenheiros e arquitetos terceirizados. Terceirizados. Porque, se o próprio Estado faz um projeto Na Régua e terceiriza, esse número já vem já vem à tona com muita força. Porque, vejam só. Vamos lá. O arquiteto, claro que o arquiteto pode ser um arquiteto de interior, pode ser um urbanista, pode ser um arquiteto de monumentos, etc., etc. Mas o concurso é para arquiteto. Não existem essas variações de especialização. A vida é que faz ele tomar caminho XYZ. É claro, o engenheiro civil pode ser de transporte, pode ser de construção civil, pode ser de estrutura, pode ser mecânica do solo. Mas o CREA dele é de engenheiro civil. E aí vai residir o maior número. Claro, o geólogo é um profissional absolutamente indispensável, quer seja para os órgãos que trabalham com contenção de costas, que eu saiba, eu sou o DR e a EMOP, e também para o DRM. Não é tão difícil é assim de mencionar. E, especificamente, o cartógrafo e o geógrafo na realidade estão muito mais voltados para a área de planejamento, principalmente o geógrafo. então, eu acho que se houver um pouco de boa vontade, eu acho que a definição de quantas vagas por instituição pode sofrer um processo mais acelerado. Porque o que eu temo é que isso leve um outro ano pela frente. e aí o tempo se foi, outras exigências se vão, etc., etc. Eu acho que isso tem que ser alguma coisa muito rápida e muito curta para, como bem disse o Dr. Renato, instruir o processo de 2020 para chegar à instância decisória final que, no fundo, no fundo, é o governador do Estado. Obrigada, Dr. Gagnitice. Então, agradecendo aqui ao presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, eu queria passar, então, ao Dr. Luiz Antônio Cossenza, mas também registrar a presença do Dr. Marcelo Lira, do Dr. Gabriel Lamonier de Freitas, do... Eu não consigo entender. é diretor do IE... Bernardo, pode ser? Bernardo Cardoso. Bernardo Cardoso. E do Dr. Joelson Fouken... Fouken. Fouken, desculpa, senhor. Do CAERJ. Então, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Antônio Cossenza. Bem, boa tarde. deputada Marta Rocha, nosso amigo Luiz Paulo, aliás, Luiz Paulo, aqui nós temos nessa mesa aqui 50% dos engenheiros da Alerj. É verdade. Impressionante. Mas, com certeza... E o único que foi do Estado. Bom, primeiro dizer que agradecer o convite, agradecer o convite para essa audiência pública é importante. Eu queria até começar, eu sei que não é o tema aqui, lá pelo governo federal. O ano passado, Luiz Paulo, completou 20 anos que tem a lei que está na mão dos deputados da criminalização da engenharia. é uma coisa lamentável que aí eu quero ver um leigo fazer uma obra sabendo que ele pode ser preso como é o médico. E um detalhe que a gente tem dito lá muito para os deputados, o médico se comete um erro e só mata uma pessoa. A engenharia pode matar muita gente num acidente só. Mas eu queria, eu também, eu comecei no governo federal, por passagem do governo federal, a empresa foi para o estadual, eu me aposentei no governo estadual, mas eu vejo aqui dois problemas que estão sendo discutidos aqui. Primeiro, o número de profissionais que o Estado tem. E outra questão do salário, que é revoltante, revoltante, a gente ver concursos públicos aí de alguns municípios pagar um salário mínimo para aquela, para engenheiro, que talvez seja o curso de nível superior, se não é o mais difícil, está entre os três mais difíceis para uma pessoa, uma família formar um engenheiro hoje. É uma coisa lamentável que a gente tem que entender, e a gente tem dito isso para alguns prefeitos, que a gente tem alguns convênios com algumas prefeituras, sabendo que a área tecnológica, e aí, a área tecnológica, a gente está falando de engenheiros, arquitetos, técnicos, pedreiros, eletricistas, os mecânicos, todos eles trabalham para a área tecnológica. Nós somos responsáveis por mais de 80% do PIB desse país. Não tem nada aqui nessa sala que não tenha engenharia por trás. Nada. Se hoje a gente faz reuniões online, a gente tem que entender que foi a telecomunicações. E, lamentavelmente, e aí eu vou dizer que as pessoas que são leigas pensam, imaginam sempre que a engenharia é construção. Claro que é a maior ainda. A maior que tem ainda é a engenharia civil. Não tenha dúvida nenhuma, acho que 50% quem faz engenharia faz engenharia civil ainda. Mas não é só isso, não. As pessoas esquecem que o alimento é da agronomia, que é outra modalidade do CREA. Muita gente não sabe que hoje, se você vai ao médico, quem diz o que você tem hoje é uma máquina eletrônica. As pessoas esquecem isso. Se você vai fazer uma endoscopia, uma ressonância, você entra dentro de uma máquina. E as pessoas esquecem disso. Então, eu entendo que nós precisamos, sim, e aí é um prazer muito grande ver o Instituto de Engenharia, Estadual de Engenharia e Arquitetura aqui presente, porque a gente tem convênio com alguns municípios do interior, e a gente vê que o município não tem nenhum profissional. E é esse instituto que queriam acabar com essa empresa que pode dar esse suporte a esses municípios. então, quando o presidente Renato Jodão coloca essa questão do concurso público, eu acho fantástico, eu acho que a CEAERJ, o Clube de Engenharia, o CREA, quem puder ajudar, e nós vamos ajudar no que você precisar, porque os municípios dependem do Instituto. a gente sabe, a gente vai em alguns municípios lá do interior, eles chegam, eu tenho recurso, mas não tenho quem faça projeto. Essa é a grande função e a grande contribuição que o Instituto pode dar. Não é só para esses municípios, não. É para o Estado. E, dando para o Estado, a gente está dizendo que vocês estão dando uma contribuição para o país. esse país depende da engenharia. E, desculpa, quando eu falo engenharia, estou falando da área tecnológica. É a mania de falar pelo CREA, mas a gente fala é a área tecnológica, sim. Então, não tem jeito. Quando a deputada Marta Racha já colocou aqui, não é só ela que colocou a questão da PM, a PM tem um batalhão de engenheiros lá. Os bombeiros têm muitos profissionais e a gente tem ajudado esses profissionais que lá no seu, seja na PM ou no Corpo de Bombeiros, eles não são profissionais, eles são bombeiros ou são polícias. E nós temos dado muitos cursos para eles, de capacitação gratuitamente para eles, para poder ajudar esses profissionais. Então, eu entendo aí, quando foi dito aí, como foi dito aí, eu acho que não sei se foi a deputada ou se foi sobre a nova realidade, eu espero que seja uma nova realidade, porque, se continuar do jeito que está, eu vejo que o Estado tende a acabar com esses profissionais aí, que cada dia tem menos, menos, não se faz um concurso público. e eu sou terminante, terminantemente contra, eu sei de algumas áreas que pode ocorrer, mas a terceirização, a gente vê lá no CREA, quando você terceiriza, a gente paga três, mas o funcionário, o terceirizado, recebe um. Entendeu? Então, será que não é melhor a gente contratar esses profissionais para receber o treinamento das pessoas que estão saindo? Foi dito aqui, as pessoas vão embora e a memória fica com ele, ele leva a memória para si. A Margarita colocou, ela sempre fica lá, às vezes, a gente trata essa questão da saúde, dos hospitais, vocês não têm ideia o que a gente encontra nos hospitais, a Margarita é uma pessoa que conhece muito dessa área, quando ela fala, vou falar da minha área, fala assim, fala assim, porque a condição de um hospital, a manutenção de um hospital, que é um erro do brasileiro, Margarita pode confirmar isso, gosta muito de cortar a fita aí de inauguração, mas ninguém quer fazer manutenção que acha que é gastar dinheiro à toa. Então, deputada Marta Rocha, Luiz Paulo, eu acho que o Creta tem muito a agradecer por esse convite e colocar mesmo à disposição de vocês e do Instituto também, o Creta, o que vocês precisarem nessa luta, porque é uma luta que não é uma luta só dos engenheiros e arquitetos, é uma luta da toda a área tecnológica desse país. Então, nós estamos à disposição de vocês, tenho certeza que o LATG vai falar também em questão do Clube de Engenharia, de onde eu sou conselheiro também, e é de extrema importância a gente participar de uma luta para a gente dar dignidade aos profissionais que hoje estão rebaixados a ganhar um salário mínimo. Tem muita empresa que diz, mas ele não é, não trabalha aqui como engenheiro, ele é analista, ele pode ser chamado de qualquer coisa, até de atendente, tem que saber o que ele faz. e para esse país crescer, ele depende dessa área tecnológica. Obrigado, deputada, deputado, e o Renato Jordão também. Obrigado, gente. Eu estava aqui me lembrando, Luiz Paulo, que talvez o outro engenheiro era Eliomar. Eliomar Coelho. Eu me lembrei exatamente do Eliomar porque eu me lembro de uma audiência pública feita aqui ainda no outro prédio, na discussão do Bondim de Santa Tereza, que ele presidia naquele momento a Comissão de Cultura, mas fez uma, se não me engano, ele fez uma CPI, uma comissão especial, já não me lembro. Naquela época, deputado Marta, nós éramos três. Sim. Eliomar, Silas, Silas não, Malafaia, engenheiro mecânico, Eliomar, engenheiro civil especializado em estrutura e eu. Agora somos dois. Eu me lembrei exatamente porque o doutor Cossenza esteve conosco nessa audiência e ajudou os deputados que participavam da audiência a formatar um entendimento técnico sobre a questão do bondinho. para quem sabe, quando eu estava na presença central, nós compramos o bonde para a central, porque a CTC que operava, ela estava em liquidação, não podia continuar operando. E é o único bonde de transporte de passageiro que tem no Brasil. Tem de turismo, como o Santos tem. E mais, queriam privatizar só para turista aquilo. Agora, quando querem mostrar o Rio de Janeiro, mostra logo o bonde de Santa Tereza. Agradecendo ao doutor Cossenza, então eu quero passar agora à doutora Viviane Vasques, falando aqui pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Alô. Olá, boa tarde a todos. Queria saudar aqui a mesa na figura da deputada Marta Rocha e do Luiz Paulo e os presentes, quem nos assiste em casa. Bom, eu venho aqui a pedido do presidente do CalRJ, arquiteto Pablo Benetti. Eu estou conselheira nessa gestão e também assumi a coordenação da Comissão Temporária do Setor Público, que é a primeira comissão no âmbito do Cal das unidades de federação e muito pertinente, porque a defesa dos conselhos profissionais é a defesa do profissional, mas sobretudo da sociedade. da sociedade. Então, eu venho representá-lo aqui. Tenho até colegas que são da comissão, a Marguerita é convidada na nossa comissão, Angela Botelho é conselheira conosco também lá do Cal e participe da comissão. Bom, aí, pegando um ganchinho das falas, e também sou servidora do Governo do Estado, do IEA, oriunda do último concurso de 2011, tomei posse em 2012, alguns colegas aqui presentes também, mas a minha fala hoje, enquanto Cal, talvez eu pontue alguma coisa aqui, enquanto servidora, estou servidora na Dirtec, e aí, lembrando um pouquinho o propósito de criação do IEA, ele visa assessorar as secretarias e órgãos estaduais e os municípios com relação às carreiras ali presentes, arquitetos, engenheiros, geógrafos, geólogos, então, até quando o presidente doutor Renato fala, porque tem muitos cedidos, é uma atribuição do órgão a essa sessão, e é muito bom que estejamos todos no guarda-chuva do IEA, parece que quando a criação foi ofertada aos profissionais que já estavam no Governo do Estado, há inserção no quadro do IEA, e eu acho que, sobretudo, é muito importante esse fortalecimento. E aí também já fica um pedido ao presidente que nós, quando somos cedidos, levamos o nome do órgão, então, é muito importante na nova estrutura, não sei se já foi publicada, do IEA, que também se tenha essa gestão do conhecimento dos profissionais, onde eles estão, e que se faça esse retorno também para o órgão, de ser divulgado que aquele profissional seja numa secretaria de saúde, eu estive na Secretaria de Estado de Cultura, eu atuei pelo IEA, na Secretaria de Estado de Cultura, que, aliás, neste prédio, a minha primeira aproximação com o setor público foi aqui na Secretaria de Cultura, que era, se não me engano, no 13º e 14º, e, então, é essa pertinência. Uma outra coisa que eu queria pontuar, eu não me lembro quem foi que citou sobre a questão de, foi o Luiz Paulo, engenheiros e arquitetos para projetos e obras, não só projetos e obras, a gente atua em políticas públicas também, o nosso conhecimento, ele perpassa isso tudo e auxilia os gestores nas tomadas de decisão, enfim, então, eu acho que a gente vai muito além, e a presença desses profissionais dessas carreiras tecnológicas citadas pelo Consenza vai muito além da atuação em projeto e obra, é isso que a gente precisa se ater também. Falando um pouquinho com relação aos órgãos estaduais, essa necessidade de a gente ter os profissionais nos órgãos, muitas coisas, muitos órgãos analisam e aprovam projetos, e aí, às vezes, o próprio empreendedor privado critica a administração pública de atraso em aprovações, então, tem essa carência também em relação a esses profissionais nos órgãos, a gente tem órgãos como a Marguerita, militante da saúde, na vigilância sanitária, analisa e avalia projetos em saúde, eu, quando estive no INEPAC, então, projetos relativos a patrimônio cultural, um próprio INEA também, inclusive, eu queria citar uma passagem minha numa sessão que eu estava no INEA, uma profissional, engenheira hidróloga, estava saindo de licença maternidade, precisavam de gente, solicitaram o IAA, eu fui cedida para o INEA. E, chegando lá, um órgão de recursos hídricos, um setor de recursos hídricos, que trabalhava também analisando projetos de regularização fundiária, mitigadores de enchentes, enfim, que tratava-se também de projetos urbanos. E aí, eu me deparo com um projeto aprovado de urbanismo assinado por um engenheiro. Opa, opa, opa! Explosão de opéter no mercado livre. Aproveite até 50% do ódio. Dobre o ébrio. A tela divide a conta para você finalmente. Onde é isso? Bom, retomando, me deparei com um projeto de urbanismo assinado por um engenheiro. E eu cheguei e falei, olha, peguei lá a legislação do CAL. Essa é uma atribuição exclusiva dos arquitetos e urbanistas. A gente estuda cinco anos, assim como engenheiros estudam cinco anos, geólogos, acho que são cinco anos também, enfim. E aí, cheguei lá, que era um projeto licitado pelo INEA de uma empresa privada, cheguei, expliquei, enfim, como já estava tudo feito, aprovado, alguém assinou, um arquiteto assinou aquele projeto. Mas, inclusive, quem estava anteriormente analisando o projeto era uma engenheira hidróloga. Então, assim, também não era o profissional mais adequado para aquela especificidade. Isso num órgão grande como o INEA. Inclusive, é um órgão que eu atuei, eu acho que tinha a maior estrutura do Estado, foi o INEA. Então, eu acho que serve de um alerta também nessa carência de profissionais. Eu sei que o INEA teve concurso específico, no caso, para carreira de arquiteto, mas são muito poucos lá. Temos alguns colegas cedidos ao INEA, tanto engenheiros, arquitetos, enfim. Então, eu acho que cabe essa lembrança também. Aí, falando um pouquinho sobre os arquitetos, uma listagem de março, atualmente ligados ao IEA, são 44 arquitetos. Na verdade, alguns dentro da Dirtec, outros cedidos. E, desses 44, eu conheço ao menos dois que estão com pedidos de aposentadoria e processos rolando. Então, ainda seremos menos. Eu acho que é premente a gente fazer um concurso público logo, com a celeridade que o Luiz Paulo já mencionou. E também a questão da necessidade de concurso, também acho que se faz pela memória institucional, que já foi também falado aqui. A gente precisa da gestão do conhecimento. Eu, ao entrar no INEPAC, sem conhecimento sobre patrimônio histórico, além das aulas de faculdade, o então diretor-geral era um servidor de carreira federal, que estava cedido ao Estado, e ele falou a primeira coisa. Ele pegou a regulamentação do órgão, deu um calhamaço para cada profissional, que entrou na época, éramos cinco, e falou, junte-se a técnicos antigos. Agora, onde é que estão esses técnicos antigos? A gente já não tem mais quase ninguém antigo. E outra coisa, do último concurso. Quando eu fui chamada, eu fui chamada além do quadro de vagas. Eu me lembro de todos os aprovados, os colegas aqui que são oriundos do mesmo concurso, não me falha a memória, todo mundo que foi aprovado acabou sendo chamado. Tamanha foi a carência e com aquela vacância. E por que também? Porque muitos dos colegas que estavam na primeira leva, segunda de chamamento, eles assumiram, mas posteriormente, devido aos baixos salários, faltas de perspectiva, plano de carreira irrisório, acabaram deixando o órgão. Então, isso vale também uma alerta sobre a questão do salário mínimo profissional, que as profissões são regulamentadas, tem o salário mínimo profissional. Eu estou com um folderzinho aqui, depois eu vou pedir licença de entregar aqui aos colegas da mesa. e também sobre a valorização, sendo uma carreira tecnológica, a gente tem lá no IAA um incentivo à qualificação profissional, mas cujos valores também estão congelados há décadas, e acaba não sendo nenhum incentivo a uma qualificação profissional, já que essas carreiras tecnológicas demandam essa constante atualização. sobre o projeto Na Régua, citado pelo deputado Luiz Paulo. Esse projeto Na Régua, na verdade, o que sabe-se foi até oriundo de um projeto que surgiu no seio do IAA, sobre melhorias habitacionais, porque o Na Régua nada mais foi, mal comparando, com um matiz, uma assistência técnica de habitação de interesse social, e um projeto bem atrás, chamado Pouso, que era do município do Rio de Janeiro, que era um projeto também bastante interessante dessa assistência, que é lei, que os municípios têm que ter, mas, de fato, eu acho que no município do Rio nenhum está implementado. E aí, falando novamente no Na Régua, parece que esse projeto acabou sendo levado diretamente para a Secretaria de Infraestrutura, ele saiu ali do seio do IAA por um gestor, mas ele foi iniciado no IAA, essa intenção de melhorias habitacionais, de um projeto voltado para isso. Bom, eu acho que são essas agora as minhas contribuições. Obrigada. Obrigada. O deputado Augusto Paulo pediu que o doutor Nilo Ovidio passar o microfone aqui para o doutor Nilo, que ele queria fazer uma contribuição antes de passar para o presidente do Clube de Engenharia. Agradecer a todos. Eu queria simplesmente dar uma contribuição, contextualizar um pouco a figura do Instituto. O Instituto foi uma luta da CAERJ, à época, na presidência do Luiz Felipe Pupi, e que a gente conseguiu, e a ideia era congregar todos num único órgão, ter a administração dele, qualificação constante para tornar o que já foi a nossa engenharia, excelência no país. O Instituto, à época, cada unidade do Estado, secretaria, órgãos, autarquias e tal, tinha sua estrutura de engenharia e arquitetura, e, quando a prioridade era daquele órgão, era demandada. Quando não, ficava ociosa. Então, por isso, à época, existiam cerca de 1.500 profissionais entre todas as categorias, distribuídos no Estado todo, e se criou o Instituto com o sentido, inclusive, de otimizar o uso desses profissionais. Foi criado, então, com 600 vagas, sendo extintos os cargos à medida que fossem se aposentando ou morrendo. Era para ter sido assim, mas, ao longo do tempo, se perdeu um pouco, e, hoje, nós temos a esperança com o Renato que a coisa retorne aos trilhos. E, de novo, nós façamos o que se pretendeu. Quando foi criado, por não ter dotação própria, ficou o pagamento a ser feito pela unidade de origem, o que tirou aquele pertencimento que muita gente acha que é de outro órgão, sendo do Instituto. e isso teria que ser feito. Além disso, a qualificação, que a ideia era qualificar a cada instante. Então, ele é cedido, alocado em outra secretaria, e, quando ele retorna por lá não precisar mais, ele vai ser requalificado, e, com o tempo, todos os engenheiros do Instituto teriam praticamente conhecimento de todas as atividades na área de Engenharia e Arquitetura, ou a maioria delas. Essa era a ideia do Instituto. Esperamos que se volte a ser isso aí. Era só para contextualizar e mostrar um pouco do porquê do Instituto. Obrigado. Acho que a gente está falando tanto, doutor Olívio, sobre a memória dos servidores, dos profissionais, o senhor também fez o importante fazer esse registro da memória para a gente entender bem a origem e a necessidade de fortalecer esse Instituto. Passar, então, agora para o diretor do Clube de Engenharia, doutor Ricardo Latiger Azevedo, e, em seguida, para o doutor Carlos Alberto de Oliveira para as suas considerações, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite ao Clube de Engenharia de estar aqui participando dessa importante discussão, audiência pública, saudar aqui a iniciativa da Alerj, e, particularmente, na figura dos dois deputados, a deputada Marta Rocha, que teve recentemente, inclusive, nos brindando lá no almoço, e o deputado Luiz Paulo, que também, em vários momentos, esteve no Clube de Engenharia. Diria que também tenho que saudar aqui vários companheiros que são não só da CAES, como também do clube, que nos dá uma responsabilidade até maior por falar com essa particularidade dessa equipe que está aqui conosco. Começaria dizendo o seguinte, sinto aqui, saio daqui com o... A gente percebe aqui uma visão animada do cenário que está sendo colocado. com o depoimento do doutor Renato e depois das contribuições que vieram, a discussão me parece que já está bem avançada no sentido de valorizar e de reconhecer a importância de se fazer esse concurso público. E, de fato, é essencial isso, o clube entende que é necessário que nós tenhamos, sim, funcionários que sejam funcionários da estrutura estatal e de Estado, não só de governos. Então, essa é uma questão central, até porque está em disputa no país muito dessa ideologia de reduzir a gestão pública a períodos de governo e não um projeto de médio e longo prazo, que, inclusive, é o que qualifica e que fez diferença em muitos países e até entre nós. A capacidade de realização da engenharia brasileira foi provada em vários momentos. Eu, particularmente, venho da Petrobras, sou geólogo, mas, quando nós tivemos que enfrentar desafios, nós soubemos enfrentar e realizamos com muita capacidade. Então, essa é uma luta que a gente precisa, sim, valorizar a engenharia no seu sentido lato e, particularmente, as estruturas do Estado. Não só do Estado, do Rio de Janeiro, como também das outras estruturas, as estruturas federais, como as estatais, como também os municípios. Muito aqui já foi dito. Acho que essas são tarefas. O clube está permanentemente atento para isso. recentemente até fizemos uma manifestação questionando, por exemplo, uma posição, a nosso ver, absolutamente incompreensível de um recém-diretor da Petrobras, dizendo que nós não teríamos condições de estar construindo navios no Brasil, os FPSOs do Brasil. Nós vivemos em 2003, recebemos a Petrobras e os estaleiros, que eram matagal e cachorros tomando conta daquilo e, em 2008, já estávamos produzindo a P-51, inclusive, com a estrutura estatal da Nuclep, fabricando os módulos, parte dos módulos, a parte de sustentação. Então, exemplos não nos faltam. Nós construímos uma capital no centro do país, nós temos, construímos aviões, mas, enfim, desafios por vencer, nós temos e nós temos que valorizar a engenharia brasileira. Agora, eu diria, para terminar, destacaria aqui dois pontos que eu acho que é essencial. Essa disputa não é pequena. É aqui, é aí, a engenharia onde, eu diria, dorme a coruja, onde se disputa o desenvolvimento das nações. Nós vimos todo o processo da Lava Jato, o quanto foi um desmonte da estrutura estatutária, estatal brasileira e também das empresas privadas brasileiras. Então, nós temos uma tarefa pela frente. O próprio deputado Luiz Paulo lembrou da questão do arcabouço fiscal, que é um arcabouço que penaliza a estrutura estatal e os funcionários públicos. Então, nós temos disputa pela frente. E essa disputa precisa ser travada, eu diria, em dois ambientes, em dois esferas. tanto no campo externo, e aí é importantíssimo o papel da Alerje, defendendo isso para o público externo, recuperando a figura do funcionário público. Isso aí, eu vou fazer um parêntese, nossa geração pode ser funcionário público, a geração do meu filho já não pode. Do meu neto, do meu neto, nem sei se poderá, porque há toda uma propaganda nociva de denegrir a figura do funcionalismo público. Então, nós temos, sim, que defender, e aí eu acho que é fundamental que a Alerje cumpra esse papel e, se puder, lidere, junto conosco, com as entidades, que é essencial nos organizarmos, não fazermos só, temos a preocupação de só indicar o número de vagas que são necessárias, como também disputar e termos uma articulação para defender isso junto à sociedade. Como também, meus amigos, eu acho que isso é importantíssimo, a gente, enquanto funcionário público, nós temos que bem servir o público. É um outro desafio permanente, ideológico, ideológico, meus companheiros. As coisas não acontecem por acaso. Aqui eu vejo muitos lutadores históricos. Agora, nós temos que botar isso na cabeça da juventude também, que ele pode e deve ser um funcionário público e o papel dele é bem servir à sociedade. É isso. Agradecendo aqui ao doutor Ricardo, eu estou no meu terceiro mandato, doutor. O deputado Gustavo está no sexto, se colocar aí toda a sua vida política. sempre, por ser servidora pública, sempre tive um olhar muito atento às questões do funcionalismo dos servidores públicos. Todos os encaminhamentos feitos a esta casa, e não estou falando do atual governo, estou falando de todos os três governos que eu assisti aqui, todos só tinham um foco, que o problema da gestão estava nos servidores públicos. quem mais sofria, por isso não me causa espanto, o deputado Luiz Paulo e eu temos conversado sobre essa questão do arcabouço fiscal, não me causa espanto essa manifestação, a condição dessa ideia. Assistimos isso quando se discutiu o regime de recuperação fiscal, quando se discutiu a taxação da aposentadoria, dos impostos recolhidos das aposentadorias e dos pensionistas, assistimos aqui o quanto servidores públicos sofreram durante o regime com seus salários atrasados, mais recentemente, cumprindo uma movimentação que foi feita no governo federal, a questão das forças de segurança, a legislação, sempre cortando direitos, então o sentimento que eu trago é que é como se fosse possível a boa prestação da política do bem-estar social sem um servidor público valorizado e reconhecido. Então, eu, quando fui chefe da Polícia Civil, eu dizia que o cartão de visitas da Polícia Civil era o momento que a pessoa chegava na delegacia para ter o seu atendimento naquele momento, sob pena de ser vitimizada pela segunda vez. Então, me sinto muito contemplada com a sua fala quando a sua fala sobre esses dois eixos, tanto o eixo da valorização, do reconhecimento da importância, mas também o nosso papel enquanto servidor público na construção da política pública e no atendimento ao nosso, mais do que o nosso cliente, a razão de ser da nossa existência, que é o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Eu queria já passar para o doutor Carlos Alberto, que nesse ato representa a Secretaria de Planejamento, pedindo a ele que mande o nosso abraço ao doutor Adilson, dizendo que ele vai fazer falta na Casa Civil, mas que a gente espera que ele ajude muito aqui as comissões da Alerj na Secretaria de Planejamento. E já pedi, doutor Carlos Alberto, nós anotamos aqui o número do procedimento que, em breve, segundo as próprias sugestões já apresentadas, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura vai devolver à Secretaria de Planejamento. Então, o nosso pedido é que, tão logo esse procedimento, eu posso fazê-lo até por escrito, não o farei agora, porque, se mandar agora, vai chegar lá a notícia que está no Instituto, e aí a gente vai fazer uma conversa aqui, capitaneada pelo deputado Luiz Paulo, para que a gente saiba, assim que o procedimento saia do Instituto, pedindo aí a manifestação da Alerj, a partir, encaminhando a manifestação da Alerj, a partir dessa audiência pública, colocando da importância do reconhecimento do pleito e da serenidade do atendimento do pleito. e aí pedindo, depois, se for o caso, deputado Luiz Paulo, a gente vai conversar pessoalmente, vamos fazer as articulações políticas que se farão necessárias, por certo. Mas, queria já deixar esse pedido e pedir ao senhor que faça aí as suas considerações a respeito do tema. Boa tarde a todos. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo. Bom, primeiramente, em nome do secretário Adilson, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos participando aqui desse debate tão importante. Eu cuido da parte de infraestrutura na Secretaria de Planejamento, então, eu entendo bem qual é a necessidade e qual a premência do tema. No entanto, eu fui surpreendido com ser convidado para compor a mesa, porque eu acho que há recentes modificações que houve na estrutura do Estado, eu não seria a pessoa mais adequada para estar aqui. A Secretaria de Planejamento, ela cuida das carreiras de Estado referente aos APOs e os EPPGs, que são as especialistas de política pública, e os que cuidam de planejamento e orçamento. No entanto, o órgão central, que cuida das demais carreiras do Estado, está na SubGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que hoje ela pertence à Secretaria de Estado da Casa Civil. E esse tema também tem que ser submetido ao pessoal da recuperação fiscal, do regime de recuperação fiscal que está na Secretaria de Fazenda. Então, para contribuir mais com esse assunto, seria necessário que eles estivessem presentes para fazer as considerações referentes a esse tema. Com relação a esse processo, sim, quando ele chegar para a gente, ele passa por uma análise da Secretaria de Planejamento, apenas com relação à questão de orçamento, propriamente dito, e previsões de lua, mas a manifestação vai ser depois de submeter a esses dois órgãos. tanto a questão da Casa Civil quanto a questão do regime de recuperação fiscal. No tocante ao orçamento, o senhor tem notícia? Agora me fugiu. Veio alguma previsão? Não, deputada, porque nós só estamos examinando ainda a LDO. O orçamento se virá até 30 de setembro. Mas há previsão de incluir no orçamento? O senhor sabe dizer? Não, não tenho conhecimento. Não sei dizer. Luiz Paulo, quer contribuir? Olha só, eu ouvi com muita atenção todos os expositores. E, como sou engenheiro, também sou cartesiano. Tudo que eu entro, eu gosto que tenha início, meio e fim. e a gente ataque um objetivo de cada vez. Não adianta, no dia de hoje, a gente querer abraçar todas as demandas, porque não chegaremos a lugar nenhum. Então, o objeto dessa audiência pública é, especificamente, o concurso público. deixa eu ver aqui a nossa representante do CAL, doutora Viviane Vazquez. Isso é uma audiência pública e evidencia-se que não tem o número representativo de engenheiros e arquitetos. Se eu for numa audiência pública na CIAERJ, também não o terá. Não vou falar do CAL, porque no CAL só estive uma vez. Mas o que eu quero acentuar com isso? Uma forma de matar a engenharia e a arquitetura do Estado em relação a todas as demandas é não fazer o concurso público. porque você esvazia os quadros, não tem mais ninguém para demandar. Se você deixar, infelizmente, essa mentalidade, para demandar só os ativos e pensionistas, sempre o gestor dirá qual o retorno que isto vai dar. Só aumentarei a minha folha de pagamento. Então, o concurso público é que resgata ambas as categorias. Fora disso, é a morte. A morte das categorias. Então, eu acho que a urgência do concurso público é algo profundamente necessário para a gente imaginar que a engenharia e a arquitetura pública no Estado volte a florescer. É a única alternativa. Vamos demandar um plano de cargos e salário. maravilha. Qual é a capacidade de mobilização que se tem? Muito pequena. Vamos demandar a melhoria do pagamento do auxílio alimentação do INEA. Estou falando de propósito, tem um representante aqui. Qual é a capacidade de mobilização? Ele vai responder assim, eu e mais eu. Com toda boa vontade, é um esforço hercúleo para pouca movimentação. Então, o resgate da categoria, e aí estou falando de todas as categorias, engenheiro no sentido mais amplo, arquiteto no sentido mais amplo, é o concurso público. E acho que é uma corrida contra o tempo, uma corrida contra o tempo. Porque eu duvido que as metas propostas, metas fiscais, no arcabouço fiscal que está sendo votado, será cumprida. e daqui a pouco, em todos os estados e municípios, vai começar o entendimento que o arcabouço fiscal com previsão de punição na Constituição Federal vai ter que ser adotado por estados e municípios. E as punições para o funcionário público são claras, e a maior delas é no segundo ano não cumprir a meta fiscal, é tudo, e inclusive não fazer concurso público. eu fico assim em estado de estupefação porque a proposta inicial do arcabouço fiscal era se não cumprisse as metas o gestor fosse punido. Trocaram o gestor ser punido por punir o funcionalismo público. Não é especificamente o engenheiro que é arteto, não, é o funcionalismo público. Então, eu acho que a gente tem essa corrida há quanto tempo? É corrida há quanto tempo? Não se faz um concurso público da noite para o dia. Então, nessa corrida há quanto tempo, é que tem que ser o mote desse nosso encontro. verifico que tem muitas outras coisas também a se discutir, mas que pode ser em outras discussões paralelas. Então, o que eu gostaria de solicitar no desdobramento dessa reunião, um, primeiro, registrar, deputada da Marta Rocha. A minha felicidade, que é rara, eu ter um engenheiro na presidência do Instituto. Tenho que registrar. Porque, em geral, quando a gente chama aqui os convidados dessas instituições, não conseguem nem conversar sobre o assunto, porque não é do ramo. Então, tenho que registrar a minha felicidade de ter um CREI aqui na mesa, ou se tivesse um CAL, aí ele está dizendo que nem engenheiro é, ele é advogado. Então, não estou nem mais registrando a felicidade para ser engenheiro, mas registra a felicidade e, pelo menos, ele tem a visão correta a respeito do concurso público, do concurso público e da imperiosa necessidade de isso acontecer. Até porque, registre-se, ele chegou aqui e disse que fez o processo andar antes de ser demandado, na compreensão de que isso é fundamental. Não, depois a gente dá um título, a ele, a deputada Marta Rocha, que também é, a deputada Marta Rocha é muita coisa, é emérito, tem muita coisa, mas ela tinha um colega dela, que era engenheiro emérito, dado pela Associação de de custos do Brasil, que era o Paulo Ramos, que era engenheiro emérito. Mas dizer que o Instituto, o Renato, a concepção dele é justa e correta. Qual é a concepção do Instituto? Todo mundo seria do Instituto, e cedido aos diversos órgãos, conforme as suas demandas. Ora, um órgão precisa de muito, outro precisa de menos, dependendo das suas políticas públicas. E o Instituto ficaria alocando. E por que isso? Para ter uma unidade salarial também. É um bom plano de cargo, se fosse igual a todos os órgãos, e não os órgãos ficarem disputando planos de cargos distintos. O que tem um no INEA, tem outro no DR, tem outro no Instituto. É uma disputa predatória, e evidentemente o órgão que paga mais é o desejo de consumo de todos. Me lembro, quando era ativo, o órgão de consumo de todos, deputada Marta Rachamar, se CEDAI, porque era uma empresa pública, tinha outro nível salarial. E hoje, o que os órgãos são disputados pela sua capacidade de pagar gratificação. Não é cargo de chefia, não, é gratificação. É claro que os órgãos mais de ponta, do ponto de vista da hierarquia de comando, têm mais gratificação porque têm orçamento maiores. Então, a disputa continua a existir, porque não tem padronização para nada. Você, num órgão, pode ter uma gratificação de 300 reais, e o outro ser de 3 mil, por exemplo. Então, eu acho que esse caminho do concurso público é fundamental. até porque, se a gente olhar aqui, com todo respeito a todos, porque seguramente eu sou o mais velho, e eu fiz outro dia isso na CAERJ, e verifiquei se só tinha algumas exceções, cadê os engenheiros de 30 anos, de idade, não é de tempo de serviço, não, de 40, não é, porque o último concurso eu errei, eu disse que era 14 anos, mas foi há 12 anos atrás. Então, vamos tentar focar, e claro, que todos os que estão aqui são fundamentais. O nosso representante de Secretaria de Planejamento também é fundamental, porque ele chegando lá na Secretaria de Planejamento, ele pode conversar com o doutor Adilson, que vem sempre aqui na CAERJ, e já fazer um alerta falar ao subsecretário de gestão de pessoas, de que esse é um problema iminente, difícil, e importante para o próprio Estado. E quando eu critiquei na régua, não é o programa em si, é que eu verifiquei, por exemplo, que se aprovou as propostas todas aqui no Parlamento, acho que tem lugar para esse tipo de programa, mas não vi ninguém se manifestar em contrapartida a favor do concurso público, só os mesmos de sempre, porque na régua é importante para a habitação popular, para as comunidades, etc., etc., mas precisaria, a rigor, de engenheiros e arquitetos concursados para fazer a supervisão desses trabalhos. Quando hoje não temos nem engenheiro arquiteto concursado para assinar fatura, veja, assinar fatura, porque a fatura não é só testar que aquela medição está correta, não, é que aquela medição está correta correspondente a um serviço público que foi prestado com qualidade. E eu também reconheço, só para concluir, doutora, que o engenheiro e o arquiteto têm capacidade de tocar qualquer projeto, mas, especificamente, quando eu falo projeto, eu falo de uma visão um pouco mais ampla, para que também não haja a certa confusão, porque o Estado já tem a carreira de gestor, então, o engenheiro e arquiteto que tiver só como foco a gestão de políticas públicas, ele faz o concurso de gestor, não precisa ser de engenheiro e arquiteto, especificamente, o que não impede do engenheiro e arquiteto se transformar pelo seu trabalho, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento em futuros gestores. Muito obrigado, presidente. Eu queria indagar ao doutor Carlos Eduardo, se gostaria de fazer alguma contribuição? Não, senhora. Posso encerrar, então? Doutor Cossenza, se algum dos integrantes da mesa quiserem fazer. Deputado, o Luiz Paulo colocou, eu não sei, eu vou fazer uma... Claro que envolve outras entidades, mas eu acho que o CREA, o CAL, o Clube de Engenharia, ia ser a ERG, o CENG, o SARG, o IAB, podíamos fazer um documento para ser encaminhado, aí vocês decidem se é para a comissão, se é para o IEA, se é para o governador, pode ser para um com cópia, para os outros, mostrando a importância desse concurso público. Eu acho que as entidades que eu citei aqui são as maiores entidades de engenharia e arquitetura desse Estado. Então, a gente faria, faria um grupo aí para estudar esse documento e esse documento assinado por todas essas entidades aí. Aí eu não sei se seria para a comissão, o que seria melhor. Vocês decidem aí. Eu acho que o ideal, na minha opinião, seria encaminhar o governador e mandar uma cópia para cá, porque a gente também, através dos nossos mandatos e da própria comissão, encaminha não só para a presidência da Lerge, para a liderança do governo e, de novo, para o próprio governador. Então, Luiz Paulo. Eu vou fazer um complemento. Comforto. Nós, pela CAES, que é a entidade que congrega os profissionais, na Máquia do Estado, podemos fazer essa interface com as entidades para encaminhar o governador. Eu gostaria só de completar que você falou que eu falei da saúde, porque me toca. a importância foi tão grande da luta que muitos não entenderam que botaram os profissionais de engenharia e arquitetura no Código Sanitário do Estado, com o perfil dos profissionais. Quando eu fiz o concurso em 87, não tinha para engenharia e arquitetura. O concurso foi para quatro vagas para arquitetura. E aí, depois que nós entramos, fazíamos um erro, mas o quadro não tem. Eu e médico veterinário, mas outras categorias. E rodou o processo, enfim. Aí chegaram e falaram assim, mas vocês não fizeram? Fizeram, não precisava? Precisa. No caso da vigilância sanitária, precisava para analisar os projetos de saúde. As pessoas pensam que nós vemos os hospitais próprios. Não, não é. Nós vemos, além dos hospitais próprios, seriam todos os hospitais públicos, privados, indústrias, um monte de coisa. Então, o que eu quero dizer é que, com isso, nós começamos a semear. Eu digo que nós semeamos muito. Eu semeio muito. As questões na área da arquitetura de engenharia, como servidora pública. E, através disso, muitos anos, junto com os colegas ali, labutando, para mostrar a força. E eles percebendo que, realmente, sem a engenharia, sem os projetos estarem dentro do que tem que ser, as indústrias, os hospitais, as indústrias que fazem parte do PIB do Estado, enfim, não haveria essa força. Eu brinco até hoje de que eles são arquitetos júnior, de tanto que eles vêm e plantam com a gente. Vêm como ninguém. Ótimo. Então, a ponto deles, hoje, colocarem a nossa categoria como uma, dentro desse código, da proposta que está até com, que a senhora tem conhecimento, o deputado tem, dá força disso. E eu acredito que as outras secretarias devam ter algo já relacionado aos profissionais. A demanda que eles precisam em relação a cada uma dessas áreas de atuação. Está bom? Obrigada. Mais alguém deseja fazer alguma... Pois não, doutora Viviane. Só complementando aí a fala do Consenso, eu acho que o presidente Pablo Benetti, que está falando aqui em nome do CAU-RJ, com certeza, vamos colaborar na elaboração, enfim, dessa carta, desse ofício, desse documento. E nós, da Comissão Temporária do Setor Público, vamos estar à frente pelo CAU-RJ. E aí, deputado Luiz Paulo, só uma correção, quando eu falo de gestão, de políticas públicas, na verdade, eu nem falo da carreira. Eu estou falando que é importante ter nos quadros dos órgãos estaduais e municipais arquitetos, sobretudo engenheiros também, mas na construção dessas políticas públicas, que a gente, conforme já se tem antes, a gente não atua só em obras, seja de um projeto inicial, seja de uma manutenção, a doutora, a deputada Marta Rocha citou a questão das delegacias, de construção, manutenção. Inclusive, a CEDAI, você comentou de ser um órgão estruturado e tinha de pagar bons salários, mas eles não tinham no quadro dele um profissional que pudesse ser responsável por um projeto de restauração. e nós do IAA fomos incitados pela CEDAI para colaborar, hoje, assessorar num projeto de recuperação dos safares da glória. Felizmente, a CEDAI está com recurso, através de um termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público, e aí o IAA está assessorando a CEDAI, para mostrar a importância do órgão também nos seus projetos próprios e também no assessoramento das secretarias. Obrigada. O senhor podia só se identificar, por favor? Olá, André Granato, sou engenheiro do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, lotado no Inestes Estadual do Ambiente. Aí, uma pergunta ao presidente. Um complemento, que uma das importâncias do concurso é que o funcionário efetivo recolhe para o Rio Previdência, então, colabora na questão orçamentária. e ao deputado e à deputada Luiz Paula, Luiz Paula, uma sugestão de um PL, como o senhor falou, que sempre o servidor público acaba sendo ocupado pela má gestão, então, seria a sugestão de responsabilizar o diretor, o secretário, sempre que houver uma má gestão, e não um servidor, que no nosso caso litigou em 2017 a 2021, com pagamento atrasado, pela má gestão dos antigos governantes. Seria uma sugestão para os deputados nesse sentido. A partir dessa linha, não sei o que vocês, qual opinião de vocês sobre isso. Pode falar. Bom, vamos lá. Primeiro, aqui dizer publicamente para a doutora Viviane que eu sou comandado por uma arquiteta com grande experiência. Não só sou comandado, é como tenho aula de arquitetura todos os dias, porque ela tem uma visão espacial que eu nunca tenho. Bom, arquiteto faz parte da minha vida, da minha história. E eu sou recalcitrante, que não é a primeira vez. Bom, isso é só para desanuviar. Quanto à responsabilidade, olha só, por mais que a âncora fiscal queira botar responsabilidade no funcionário público, a Constituição Federal prevê para o gestor o crime de responsabilidade, se for especificamente ao governador. E para qualquer outro gestor, a questão específica também do desvio de conduta e aí enquadrado no ato de improbidade administrativa. A nossa presidente da SEAR está falando da saúde, da saúde. Nós caçamos aqui um governador também por causa da área da saúde, por quê? Crime de responsabilidade. mas, para ter uma punição dessa, precisa você ter maioria no parlamento, ter a revolta da opinião pública e a demanda da sociedade para que isso aconteça, porque o crime de responsabilidade no parlamento é um ato político-administrativo. Tem que ter o fundamento técnico, mas, se não tiver a política na Constituição da maioria, isso não acontece. Então, a improbidade administrativa continua a existir para todas as outras carreiras. E, além do mais, não é fácil essa construção, porque, além do mais, o deputado estadual não legisla sobre improbidade administrativa. Improbidade administrativa, não vou dizer que é um tipo penal, porque não é um tipo penal, eu não vou cometer esse erro perante a deputada Marta Rocha, mas é uma penalidade administrativa que tem previsão legal para o Brasil inteiro. E, até recentemente, foi alterada para que, agora, quando o cidadão seja denunciado por improbidade, não basta fazer uma denúncia etérea, tem que haver a comprovação específica daquilo que ocorreu. então, vontade a gente tem, mas não é uma coisa fácil de se construir. Mas eu acho que esse documento que foi proposto aqui pelo nosso CREA, eu achei extremamente importante, porque as coisas para acontecerem precisam de ter um clamor. e o clamor maior tem que ser daqueles que estão clamando, que se reúnem através das suas entidades de classe. Então, eu acho importante, exatamente como a deputada Marta Rocha propôs, dirigido ao governador do Estado, que é o dono da caneta, como a gente diz, é aquele que é o gestor do Tesouro, gestor maior do Tesouro, e aí com cópias para que a gente também se mexa em torno disso. Eu acho que esse é um bom resultado. O segundo resultado é a proposta que o doutor Renato já fez, junto com a ajuda também das entidades de classe, fechar esse número o mais rápido possível de vagas por tipo de exercício da engenharia ou na arquitetura. Então, eu acho que essas duas questões. E eu tenho certeza aqui que a deputada Marta Rocha, que é uma defensora emérita do concurso público, e não é de hoje, porque está na presidência da comissão, já o era quando esteve em outras comissões, vai tomar isso como um projeto importante. E, porque, volto a dizer, o gancho da engenharia e arquitetura está ligado ao gancho da infraestrutura, está ligado ao gancho do desenvolvimento, da assistência técnica aos nossos 91 municípios. Estou só tirando da capital, são 92, mas é proposital, porque aí é uma outra luta específica. 91 municípios, e muitos municípios que jamais tiveram terão engenheiro e arquiteto estatutário. Então, nesse sentido, eu acho que o fecho da reunião está no caminho certo. Obrigado, deputada. Bom, eu vou, então, começar para concluir, só falando com o doutor Leandro, para dizer o seguinte, esse clamor público que é falado aqui pelo deputado Luiz Paulo, ele foi muito presente durante a pandemia da Covid-19. e uma das questões que acabou levando ao afastamento do governador foi exatamente a análise do orçamento na aplicação de recursos, por exemplo, em obras, construção de hospitais, os hospitais iniciais. Então, acho que até nesse sentido, a análise que surgiu do Tribunal de Contas sobre o olhar da Engenharia foi também importante. E naquele momento, na nossa fala, e eu digo isso porque presidia a Comissão de Saúde e presidia a Comissão Especial que apogou os desvios da Covid-19, a gente demonstrava, doutora Marguerita, como estava a situação de servidores da saúde, que estavam sem equipamentos de proteção individual, que estavam trabalhando excessivamente e que estavam ali sem as condições mínimas do exercício daquela função tão importante. Se a gente tinha alguma dúvida da importância do SUS, a gente não precisa ter mais dúvida diante da pandemia. E qual foi a questão que a gente identificou ali? Mais uma vez, a questão do serviço do concurso público. Porque assiste razão a ele quando ele nos lembra que, na medida que você não faz o concurso público, você não contribui para a Previdência. Se você não contribui para a Previdência, você não consegue fazer o equilíbrio do financeiro, da questão da própria Previdência. Então, a gente vê que quem hoje chegou depois que está também numa Previdência, que utiliza uma Previdência complementar, aqueles servidores não têm problema, porque são jovens ainda, estão recolhendo o que está difícil exatamente na carreira. Por exemplo, na carreira da Polícia Civil, por ano, mil pessoas pedem aposentadoria. muitas ainda não pediram por causa do abono, o abono permanência. Imagina o que é numa instituição que tem 8 mil pessoas, mil pessoas pedirem para ir embora. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, acho que assiste razão. E a gente discutia na área da saúde a questão das organizações sociais, não é, deputado Luiz Paulo? Então, tem assiste razão, mas eu acho que hoje, cada vez mais, me parece que as pessoas estão entendendo a importância do serviço público, da qualidade do serviço público, entender que por trás daquele, como bem colocou aqui o doutor Cossenza, por trás daquele diagnóstico, teve alguém que um dia pensou no equipamento. Então, eu acho que a gente caminha para esse momento mais à frente. Então... A gente com o ministro que o deputado falou, para a gente não sair daqui, eu já, no grupo, quem vai representar o CREA, ela não disse não, nem sim, mas está a minha, a nossa diretora financeira do CREA, já que ela está presente aqui, não sei se as outras entidades estão presentes, pode indicar. Do CREA, eu já indico a Ana Paula, que, além de ser do CREA, do CREA também, não sei se o... Já podem se organizar. Para a gente centralizar, formar o grupo aí. Perfeito. Ainda mais era a tesoureira, a tesoureira. A dona do dinheiro. Então, dizer a todas e todos que tem aqui na figura do deputado Augusto Paulo, da deputada Marta Rocha, duas pessoas que valorizam o serviço público, que reconhecem a importância do servidor público e que podem contar com o apoio da comissão de servidores e com os nossos mandatos individuais para buscar a efetivação desse concurso público, pedindo já ao doutor Carlos Alberto, que depois faça voto. Vamos trocar telefones, já podemos fazer um contato posterior. E agradecendo a presença de todas e todos, de tantas representações classistas aqui importantes no debate desse tema, que é a valorização dos engenheiros e dos arquitetos do concurso público para, como bem disse o deputado Augusto Paulo, se você quer desenvolvimento, infraestrutura e políticas públicas estruturantes, não podemos pensar sem concurso público e sem a figura desses profissionais. Obrigada a todas e todos e agradeço também àqueles que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.